Patrick achava que não tinha a menor chance com Clara Ela me vê só como amigo Como o melhor amigo do mundo E eu aceito Mas ele pode ter uma grande surpresa Acho que foi um entusiasmo Não precisa falar mais nada não, Clara Eu entendo Entendi Entendo, pra você eu sou apenas um amigo Um amigo? Pra você também eu sou só uma amiga? Hoje, o Outro Lado do Paraíso Tchau